Hoje iremos fazer uma análise da música capítulo 4, versículo 13 dos Racionais. Racionais é um grupo brasileiro de rap, fundado em 1988. Suas canções mostram uma preocupação em denunciar a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras. E o resultado do racismo e do preconceito ao sustentarem a miséria diretamente ligada com a violência e o crime. E não é diferente com a música capítulo 4, versículo 3, que aborda temas como a desigualdade social, racismo, criminalidade e consumo de drogas. A música começa com várias estatísticas sobre a vida dos negros em nossa sociedade, como eles são perseguidos pela polícia e excluídos socialmente, mostrando um lado pouco visto pela população brasileira. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Quando eles usam onomatopeias, pá, bum e tá, estão imitando o som de tiros, fazendo referência à violência das comunidades mais pobres. A fúria negra ressuscita outra vez. Faz uma apologia a quando os negros voltam a ter uma voz ativa, depois do discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, demandando seus direitos como cidadãos na sociedade. E a profecia se fez como previsto. O 997. Depois de Cristo, a fúria negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. A vida de um dependente em substâncias químicas também é representada na letra da música. Mostra o que essas pessoas são capazes de fazer para conseguir mais drogas. E como as pessoas que entram nesse mundo acabam não se importando com a família e amigos. Mas que mesmo cometendo esses atos, todos somos seres humanos e devemos ser tratados de tal maneira. Ao longo da letra, também são contadas outras histórias, como a de um homem que tinha um jeito humilde de ser, que era exemplo para toda a comunidade e acabou se perdendo ao começar a usar drogas, perdeu seu dinheiro e toda a dignidade. No final, ele diz que aqueles que fazem parte da vida marginalizada não é como nos filmes. As balas não são de festim, não são balas falsas usadas para dar efeitos sonoros e visuais de tiros em filmes. Não há dublês para fazerem as cenas perigosas para você. Isso acontece na vida real e não é exagero das mídias. Só quem realmente vive lá sabe o terror enfrentado presente nas periferias. Você sabe por que, pra onde vai, pra quem vai, de bar em bar, de esquina, esquina, pegar 50 pontos, trocar por cocaína, e fim, o filme acabou pra você. A bala não é de festim, aqui não tem dublê, para os manos da bachada, Fluminense, a Ceilândia. Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. Iguaianazes, nós temos o sul de Santo Amaro, ser um preto tipo A custa caro, é foda. Podem assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter aquilo pra você. Playboy forgado de brinco, putoxa, roubado dentro... Já suportei demais o seu escárnio, suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora é assim, eu quero dinheiro todo, quero ver se vai ter esse escárnio daqui. Você é escroto. Eu só tô seguindo o seu exemplo. Quer o seu exemplo o quê, pá? Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro, 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 certo? Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri? Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também? Pode ser a gente legal em tudo, também nisso vamos ser, caralho! E aí E aí E aí E aí E aí